Mais de 6 milhões e meio de microempreendedores individuais já aderiram ao Super Simples, que completou 5 anos neste mês de julho. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou da importância desse regime tributário que incentiva os pequenos negócios no país. Essas empresas são grandes geradoras de oportunidades de trabalho, renda e riqueza em todo o país. Só as micro e pequenas empresas que estão no Super Simples são responsáveis por um em cada quatro empregos com carteira assinada no Brasil. É muito fácil e barato se tornar um microempreendedor individual, um MEI. Em poucos minutos, o cabeleireiro, a doceiro, o mecânico, o vendedor ambulante, podem formalizar o seu negócio pela internet. O endereço é www.portaldoempreendedor.gov.br. Nesse portal, depois de se cadastrar, o empreendedor emite um carnê para pagar sua contribuição ao INSS, que é de apenas 5% do salário mínimo. No mesmo boleto, ele paga mais R$ 1,00 de imposto se trabalhar com o comércio ou com a indústria, e R$ 5,00 se for prestador de serviços. Aliás, eu quero aproveitar para lembrar a todos os empreendedores que aderiram ao MEI que é preciso pagar essa contribuição todos os meses para que eles tenham seus direitos assegurados. Direitos como a licença maternidade, a aposentadoria por idade e o auxílio doença. E é claro, o direito de emitir nota fiscal, ter acesso ao crédito mais barato e ter seu negócio totalmente legalizado.